A do Souza e Castelo Pra mim é motivo de muita satisfação, Tostão Em nome do A do Souza e Castelo Porque você é um dos sanfoneiros Por que não dizer, só você divulga o chamamé no nosso Brasil Na Argentina e pra todos os lugares que você vai Divulgando a nossa música, o nosso chamamé, nosso querido chamamé E que Deus continue te dando muito talento, muita inteligência, tá? E agora é um prazer muito grande, tá fazendo vocês dois pra cantar no meu disco, é muito bom É muito bom O prazer é tudo nosso No meu tempo de guri, ali pras bandas do Cascudo Pra ser mais exato, ali nas esquinas do Vaio Racha Conheci um caboclo por apelido de poeira Muito querido por aquela região E ele gritava, sapateava e cantarolava um chamamé Mais ou menos desse jeito Menina casa comigo que eu sou trabalhador Com chuva não vou na troça, nem com sol também não vou A noite inteira no baile só danço com meu amor Capricho no chamamé com a sanfona do vovô Menina dos olhos verdes Menina dos olhos verdes, sobrancelhas de vilu Seu pai não tem dinheiro, mas você já tem de tudo Também com tanta beleza sim Pra que dinheiro custão? Se beijo desse sapinho, minha boca era lagoa Eu gosto de uma menina e também de uma coroa Menina casa comigo que fome não vai passar Lá no campo tem Guavira, no mato tem Jatubá Já que a mania não deixa, pode dizer o que quiser O homem sempre se queixa, mas não vive sem mulher Chega aí Dedé, vamos cantar um modão apaixonado comigo, menina O homem sempre se queixa, mas você já tem de tudo Tem hora que me dá vontade de sumir no mundo e desaparecer Meus amigos me viram chorando e me perguntaram por quê Estou amando uma pessoa que só me magoa e só me faz sofrer A malvada entrou no meu peito, tento expulsá-la, mas não tem jeito Estou a ponto de me enlouquecer Eu nunca tive tão apaixonado, por esta mulher estou dominado Não como e não durmo, estou sofrendo Tentei com outra pra reanimar, me lembrei dela e comecei chorar Se eu não me cuidar, vou acabar morrendo Estou apaixonado, sofrendo igual um condenado Por essa malvada que me deixou desequilibrado Tem hora que me dá vontade de sumir no mundo e desaparecer Meus amigos me viram chorando e me perguntaram por quê Estou amando uma pessoa que só me magoa e só me faz sofrer A malvada entrou no meu peito, tento expulsá-la, mas não tem jeito Estou a ponto de me enlouquecer Eu nunca tive tão apaixonado, por esta mulher estou dominado Não como e não durmo, estou sofrendo Tentei com outra pra reanimar, me lembrei dela e comecei chorar Se eu não me cuidar, vou acabar morrendo